Olá amigos de todo o Brasil, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal de boa sempre agradeço a você e qualquer lugar do Brasil e do mundo que tira um tempinho para curtir o canal de boa comentar, compartilhar, muito obrigado de coração Bem, eu estive na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e uma conversa agradável com a doutora deputada Helena Dualib que está aí no seu primeiro mandato de deputada estadual, já foi vereadora de São Luís, vice-prefeita da cidade como também secretária municipal e estadual de saúde, confira A gente está aqui com a deputada doutora Helena Dualib Doutora, foi muito importante, né, aí o governador sancionou três leis da senhora que é a questão da prematuridade, né, empreendedor digital e o empregador profissional como é que a senhora vê isso que realmente entra, né, na questão da história do Maranhão, essas leis? Olha, eu fiquei muito emocionada mesmo, porque são três leis que mexem com o dia a dia das famílias naquilo que a gente mais sabe, que é a questão social A prematuridade, nós sabemos que graças a Deus hoje, as crianças que estão nascendo cada vez menor com o advento das UTIs neonatais e estão sobrevivendo Só que, ao ficar dois, três, quatro meses com a maternidade essa família tem que ficar totalmente integrada lá e aí, às vezes, com o psicológico muito abalado E depois, quando essa criança sai da maternidade, ainda é um bebê prematuro e precisa de muito cuidado Então, essa mãe não pode trabalhar por cedo, mas essa mãe precisa de ajuda para manter a família Então, é para chamar atenção disso, para se ver de que formas, de políticas públicas nós podemos fazer ajudando essas mães para que elas se sustentem, pelo menos e não deixem de dar assistência para seus filhos O empregador, nós vimos aí na pandemia Na pandemia, quem era? Nós estávamos guardados em casa, muitas vezes mas os empregadores de pizza, de remédio, estavam todo o tempo se escondendo Então, é uma classe que precisa ser reconhecida é uma classe que quantos acidentes de moto, quantas pessoas se impõem porque, muitas das vezes, você exige aquela emprega na hora certa Então, é uma classe que precisa ser reconhecida e trabalhada E empreendedorismo, porque hoje, tudo é essa era digital Você, também, nesse advento de falta de empregos O que acontece? A gente precisa inventar a própria roda Às vezes, você está em casa e você consegue fazer alguma coisa você consegue vender o seu produto, você consegue vender a sua marca sendo empreendedor digital Então, nós precisamos, cada vez mais, incentivar os empreendedores digitais Por isso, foram três leis que, realmente, fazem parte dos dias da nossa vida e que vão melhorar a situação financeira, que é o que muito nos preocupa das famílias maranenses Parabéns, deputada, pelas leis Parabéns ao governador que entendeu essa necessidade Parabéns a todos os profissionais que estão sendo homenageados pela deputada Você viu aí, grandes projetos de lei da deputada doutora Helena do Alive sancionada pelo governador Flávio Dino Contudo, eu me despeço, pedindo seu like, seu compartilhamento Se inscreva no canal de boa, hein? Forte abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto